Olá pessoal, vamos à resolução da nossa questão 11 do terceiro VS relativo ao simulado da Federal do Paraná. Observe na tela. Um artesão resolveu fabricar uma ampulheta de volume total V, constituída de uma semisfera de raio 4 e de um cone reto com raio e altura 4, comunicando-se pelo vértice do cone de acordo com a figura abaixo. Para seu funcionamento, o artesão depositará na ampulheta areia que corresponda a 25% de V. Portanto, qual o volume de areia em centímetros cúbicos? Bem, vamos à resolução. Observe. Primeiro, você observou, voltando ali na nossa figura, que nós temos um hemisfério, uma meia esfera na parte superior e na parte inferior nós temos um cone. Então, esse volume total V vai ser o quê? A soma do volume do hemisfério com o volume do cone. Então, o volume do hemisfério, o que eu coloquei ali? Meio, de metade, 4 terços de πr³, que é o volume da esfera, mais o volume do cone, que é 1 terço da área da base, πr², vezes a altura. Substituindo o raio que ele deu, que é 4, e substituindo no volume do cone o raio 4 e a altura 4 também, a gente vai fazer os cálculos e vai ficar 2 terços, observe ali, metade de 4 terços, simplifica, fica 2 terços de 64π, mais 1 terço de 64π. Juntando 2 terços com 1 terço, isso vai dar um inteiro, né? Então, vai dar 64π. Esse é o volume total da ampulheta. Só que ele falou que a quantidade de areia é o quê? É 25% desse volume. Vamos lá, 25% é um quarto, né? Então, um quarto de 64π vai dar o quê? 16π. Então, esse é o nosso volume, 16π centímetros cúbicos, e a correta é a letra A. Olha, eu chamo atenção para essa questão, porque essa questão, ela mexe com o volume de dois sólidos muito comuns de ocorrência no nosso vestibular da federal, que é a esfera e o cone, né? Toma muito cuidado com esse tipo de questão, é bom saber essas fórmulas de volume dos sólidos. Beleza? Abraço, até a próxima! Obrigado. Obrigado.